Sou o professor Arthur Vargas, profissional de educação física há quase 25 anos. Sou faixa preta de jiu-jitsu e trabalho com atletas do surf há mais de oito anos. Juntamente com o surfista profissional Thiago Camarão, nós vamos prescrever uma sequência de exercícios para que tanto atletas como pessoas interessadas em iniciar a atividade física nessa quarentena consigam fazer. Então, juntamente com o surfista Thiago Camarão, nós vamos agora realizar uma sequência de oito exercícios. Ele estará fazendo juntamente com vocês e vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem? Thiago Camarão aqui e hoje eu queria estar convidando vocês para estar fazendo um treino que o meu preparador físico preparou, o Arthur Vargas. É um treino mais voltado para o surf, que você não precisa de academia, não precisa de elástico, não precisa de peso. O máximo que você vai precisar de um colchonete, uma toalha já serve e a gente vai fazer uma manutenção perante a pandemia e para quando as competições voltarem, o surf for liberado 100%, está todo mundo com seu corpo em dia e para que a gente possa surfar e sempre estar dando aquela remada e fazendo aquele surf divertido. Valeu! Então vamos lá agora para a sequência de exercícios junto com o surfista Thiago Camarão. Nós vamos dividir a sequência de exercícios em três fases. Fase do aquecimento, fase de força e fase vascular metabólica. A sequência será feita com três séries de 30 segundos de execução para 10 segundos de descanso em cada exercício. Vamos iniciar a sequência com o aquecimento. Vamos agora fazer o polichinelo, três séries de 30 segundos com apenas 10 segundos de descanso entre as séries. Vamos lá, polichinelo lateral. O aquecimento tem a função de tornar o organismo, o metabolismo mais dinâmico à execução dos movimentos, gerando um aumento de concentração neural para que a gente desenvolva mais habilidades durante a execução dos exercícios. O polichinelo lateral é um excelente exercício para causar esse efeito no organismo. Música Tchau, tchau. A segunda fase da sequência de exercício, o Thiago Camarão irá executar um movimento de lateralidade, coordenação e ativação neural. Então, o surfista precisa muito do desenvolvimento de ações laterais pelo posicionamento dele na prancha. Então, esse exercício é uma excelente escolha de treinamento. A corrida lateral será executada três séries de 30 segundos de execução com apenas 10 segundos de descanso. A corrida lateral será executada três séries de 30 segundos de descanso. A corrida lateral será executada três séries de 30 segundos de descanso. A corrida lateral será executada três séries de 30 segundos de descanso. O terceiro exercício será para ativação de núcleo através da flexão de tronco do exercício remador. Vocês vão realizar três séries, 30 segundos de execução com apenas 10 segundos de descanso. E aí E aí É a partir do núcleo que os movimentos saem com mais estabilidade, força, e amplitude de movimento. É um exercício simples que você pode executar em qualquer ambiente e de grande eficiência para o corpo, principalmente pela ação dupla combinada com a flexão do quadril. Legenda por Sônia Ruberti No quarto exercício, a hiperextensão funcional, lembrando que é um movimento alternado, serão três séries de 30 segundos, porém nós vamos trabalhar 15 segundos de um lado, 15 segundos para o outro lado, com apenas 10 segundos de intervalo entre as séries. De acordo com o COBE, o Comitê Olímpico Brasileiro, é um dos exercícios mais funcionais e mais importante para os músculos responsáveis pela sustentação do tronco, estabilização do tronco e principalmente pela ação dos músculos que aproximam, que puxam. Legenda por Sônia Ruberti 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 Serão 3 séries, 30 segundos de execução com apenas 10 segundos de descanso. Vamos lá? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri associado a um movimento de rotação dos membros superiores e tronco. Vocês irão fazer três séries de 30 segundos, sendo 15 segundos para um lado, 15 segundos para o outro, com apenas 10 segundos de intervalo. Se inscreva no canal. 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 para a atual maneira com que os surfistas atacam as ondas. Além de ser uma ótima opção para finalizar o seu treino com um bom efeito cardio e um bom efeito metabólico. É aquele momento que você termina o treino com aquela sensação de transpiração, corpo quente, aquela hiperventilação e a sensação de satisfação pelo que você acabou de fazer. Então vamos lá. Nesse exercício vocês irão fazer 3 séries, 30 segundos de execução com apenas 10 segundos de descanso. Tchau. 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 Tchau.